Interessante, professor. Interessante, professor. Boa noite a todos aí, eu não tô conseguindo visualizar aí aquela tela inteira aqui, peço desculpa aí pelo atraso, mas a minha internet resolveu dar problema na hora que eu mais precisei dela, né? Eu geralmente atendo vocês no consultório, né? Eu fico lá no consultório e aguardo pra dar horário, que são as quartas-feiras, mas hoje, como eu dou aula, eu tô em outro local. E eu tive um probleminha com a internet aí, por causa de uma chuva forte aqui em Barbacenta. Mas agora restabeleceu, então vamos lá. Se vocês tiverem problema pra ouvir, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá? Quem tiver, como eu atrasei, eu sou muito sensível a isso, quem tiver algum compromisso às 18, só me avisa aqui, tá? No aplicativo, pelo WhatsApp, que eu já sei, precisou sair por algum motivo, tá? Mas vamos tentar ver se a gente faz o quanto antes pra gente cumprir esse cronograma, tá? Nós vamos ter mais essa aula, depois, na semana que vem, eu tenho uma aula um pouquinho mais longa com vocês, a gente finaliza, tá joia? Eu vou fazer uma revisão completa na semana que vem. Nós vamos fazer uma revisão desde posicionamento, hiperinsuflação, nós vamos repetir aqui um pouquinho, mas de forma mais rápida, pra que a gente possa não esquecer de alguns conceitos que são básicos, tá bom? Então, eu queria apresentar pra vocês os dois casos, e a apresentação desses casos tem um sentido. Eu acho que quando você vê um caso clínico, né, escute um caso e depois vem a apresentação da imagem, vocês fixam mais e conseguem ver como que aquela informação que a gente falou antes se aplica na prática clínica, né? Então, eu vou... Esse é um caso rapidinho, aqui, a gente, pelo serviço de emergência, devido a dispineias moderados de esforço, com início a dois meses, com piora para dispineias de repouso. Associado à tosse não produtiva, sibílida e doutorazca em região posterior direita. Negra febre, espectoração e emagrecimento. Esse era um caso de um... Aqui tá, olha. Então, aqui, vamos avaliar esse raio-x. Primeira coisa, a identificação, depois a gente olha pro abdômen inferior, depois acabou o sul ósseo, depois a gente avalia o mediastino, e compara um pulmão com o outro. Mas, antes, pra ver se a técnica do raio-x tá legal, a gente tenta traçar uma linha imaginária, ver se a clavícula está equidistante daquela linha central, e eu conto quantos arcos costais, aqui eu vejo que tem menos de nove. Então, ele não está bem insuflado, ele está rodado, dá pra ver claramente, mas tem uma boa penetração. Então, quando eu faço essa comparação no abdômen inferior, eu vejo que o seio costrofêmico estão preservados, mas parece ter uma retificação de cúpula, compatível com aquele paciente que fuma, né? Eu vejo que não tem nenhuma alteração ou drena na caixa torácica, o mediastino eu não consigo ver mais a traquém, mas provavelmente os blocos fomos pro direito e esquerdo estão aqui, né? E eu vejo que tem um alargamento de mediastino, e aqui tem dois, tem focos, múltiplos focos, né? De consolidação. Esse paciente era um paciente com uma pneumonia bilateral, em torno de ciência respiratória. Eu trouxe essa imagem aqui só pra que vocês possam ver. Se a gente fizesse uma tomografia, provavelmente tinha sinais de preensuflação, enfisema, que não dá pra ver aqui, apesar de eu não ver aumento dos espaços intercostais, mas esse raio-x não foi insuflado, né? Mas se a gente pudesse ter um perfil, poderia nos auxiliar muito nesse diagnóstico. Ah, tá aqui, ó. Então, eu vejo que eu tenho um aumento do diâmetro anterior, tá vendo? Aqui mostra que tem sinais de hiperinsuflação pulmonar. Mas o objetivo da apresentação de hoje era a gente comentar um pouquinho sobre esse caso aqui, ó. É um caso um pouquinho mais longo, é um caso que foi apresentado na época de residência. Eu até que apresentei esse caso, foi um caso meu. E existe até hoje, chama Pizza Clínica, é da pneumologia, onde se reúne os três serviços de pneumologia de São Paulo, a Santa Casa, a USP e a UNIFESP. E a gente faz discussões e cada semana é de um grupo, né? Junto com a Sociedade de Pneumologia Paulista. Então, vamos lá. Uma paciente de sexo feminino, 54 anos, branca, casada, droga de São Paulo, sempre tosse, seca e cansaço há cinco dias, após ida a Caraguatatuba, na casa de praia, onde tinha muitos pernilongos. Procurou um pronto-socorro sendo diagnosticado com pacneumonia adquirida na comunidade e iniciado leva o fluxo a 5.000 gramas uma vez ao dia. Após três dias, sem melhora a clínica, retornou ao pronto-socorro. Então, para a gente não esquecer, 54 anos, tosse, seca, febre e dispineia cinco dias após ir para a praia, procurou pronto-socorro e foi feito um diagnóstico de pneumonia, iniciado leva o fluxo a 5.000 gramas. Acidentes pessoais dessa paciente, ela tinha uma vasculite, né? Tratada com corticoide e sem realização de bióxia. Trabalhava no norte de imóveis, função administrativa, negava tabagismo, uso de drogas ou qualquer outra medicação. No exame físico, o que chamava a atenção é que ela era orientada, mas que ela estava febril, com temperatura de 38, sem linfonos palpáveis, uma saturação um pouco mais baixa, uma pressão de artéria, desculpa, uma pressão arterial sistêmica de 12 por 8, 120 por 80, no mínimo de CHG. Na osculta respiratória dela, ela tinha um muro preservado, porém, em terços inferiores, ela tinha creptação. Discreta hábulos em membros inferiores, no restante, sem nenhum tipo de alteração. Esse era o raio-x dela, 2009, é uma paciente antiga, é um caso da época, né? Então, a gente vê aqui de forma bem clara, ó, vamos lá. primeira coisa é a identificação, segunda coisa que a gente olha é se esse paciente está realmente ensuflado, contamos entre 9 e 11 arcos costais, na sequência, nós avaliamos se ele está rodado ou não, aqui a gente observa que não, tá legal, né, a distância entre as clavículas, e depois eu vejo a penetração, eu consigo ver osso, pulmão, mama, dá pra ver direitinho, a penetração tá boa. Olha o abdômen inferior, superior, perdão, o abdômen superior, vejo que, ó, a cúpula diafragmática está preservada, né, aparentemente aqui tem uma bolha, a bolha gás, que está atrapalhando, a sombra mamária está me atrapalhando um pouquinho, né, isso aqui é a mama da paciente, vejo que não tem nenhuma alteração no arcabouço ósseo, mediastino parece que o rio direito é um pouquinho mais baixo, esquerdo um pouco mais alto, tronco da artéria, desculpa, aqui, ó, cajado da horta, tronco da pulmonar não está aumentado e a área cardíaca. E o que a gente observa é que, aparentemente, quando comparamos um lado com o outro, eu tenho uma opacidade, ou seja, aqui, ó, está mais branco do que do lado de cá, então eu tenho uma opacidade heterogênea na base do pulmão direito. Deixa eu só voltar aqui, perdão, esse é no dia 5, quando ela começou, ela procurou o pronto-socorro, iniciado, esse é no dia 9, que ela retornou, né, parece que essa opacidade até piorou um pouquinho mais. Esse é o raio-x de perfil, então a gente vê a área cardíaca, né, e aparentemente a gente não vê nada de tão importante, a não ser um pouco do velamento aqui, né, que provavelmente era terça inferior, né, porque não está posterior, né, a gente conversou sobre isso. Direito. Esse era do dia 5, esse era do dia 9, olha como teve uma piora significativa, apesar de instituir o terapêutico com antibiótico. Esses eram os exames de sangue dessa paciente, então ela tinha um hemograma, uma discreta leucocitose, tinha um bastonete, mas o que chamava a atenção tinha 2% de eusinófilo, que é 250, mas nada de muito importante, mas PCR aumentado, geralmente em abaixo de 8, né, foram com a bioquímica normal, foram coletadas culturas, coletorologia para atípicos e colagenosos, realizado lavado bronco-violar e solicitado tomografia de tórax para essa paciente. Lembrando que essa paciente foi de um hospital que se chama Samaritana, em São Paulo, então é um hospital de alto padrão, então ela tinha uma condição clínica, uma condição de plano e médica muito boa, por isso que foi tudo sendo realizado de forma bem rápida. Essa era a tomografia dela, você vê que não tinha nenhuma alteração aqui na tomografia, lembra, a gente explicou, aqui é a ar, traqueia, de acordo com o que vai fazendo os cortes, vai aparecendo a carina, mas não tinha nenhuma alteração significativa ainda em ápice, em terço médio. Nossa, a internet está louca. Porém, aqui começa, ó, bronco fonte direito, bronco fonte esquerda, carina aqui, aqui já está separado os broncos, né, e a gente começa a ver que está indo para a base do pulmão e também é possível ver isso até por conta da parte posterior, né, da verda. E aqui a gente começa a ver a tomografia de forma mais evidente, uma infiltrada até bilateral, eu nem tinha visto nenhuma alteração à esquerda, mas na tomografia a gente começa a ver que realmente tem alteração ou uma consolidação bilateral. Essa é a tomografia dela continuando, descendo, mas a base a gente começa a ver, olha, foco de consolidação, foco de consolidação principalmente à direita de forma mais efetiva e à esquerda parece que era só um focozinho discreto que até desapareceu mais abaixo, né, nos cortes mais inferiores. Aqui um zoom para que vocês possam ver, a gente consegue ver aqui uma consolidação, às vezes um broncograma aos aéreos, né, então foco, alterações até, a gente poderia até falar um pouco de alteração em vidro fosco, intesticiais, agora na época de covid a gente começa a ver muito isso, né, algumas bronquiectasias discretas, né, a gente conseguia ver tanto a direita como a esquerda, mas nada de muito significativo. Aqui a consolidação, como era uma pizza, a gente sempre parava e aí nesse intervalo as pessoas opinavam, enquanto isso tinha um rodízio de pizza, era muito divertido e era bem, era bem didático, sabe, as pessoas gostavam de ir e era bem bacana. Só para vocês entenderem o contexto dessa pizza aí, tá, enquanto aguardava-se os exames, ela aumentava a dose da leofluxo 5 para 750, tinha uma bicemia de jejum 133, uma urina 1 normal, o recupido negativo. Era muito comum, eu tinha um chefe, a gente pede muito quando pensa em doenças assim, atípicas, diferentes, antígeno urinário para legionela, né, em hospitais maiores eles conseguem com uma rapidez grande aqui, para a gente demorar um pouquinho, às vezes não ajuda muito, mas depois facilita, né, na estratificação do que foi. Hemoculturas vieram todas negativas, chegou o anti-DNA negativo, o anti-C, anti-P, anti-ANCA, C-ANCA, P-ANCA negativo, fator reumatóide negativo, FAN também pontilhado fino, mas nada significativo, e o restante do painel reumatológico não reagente ou negativo afastando colagenose. a broncofibroscopia normal, com lavado broncoveolato, um futuro quantitativo negativo, a citologia oncótica negativa, e pesquisa de micobactérias e fundos também negativos, tá? Estou indo um pouquinho mais rápido, gente, para a gente não atrasar muito. Bem, diante disso, essa paciente não melhorava, mas é interessante a gente ver o desfecho nesse caso, uma persistência, que é o febre diário de 38, 39 graus em vários períodos do dia, prostração, febre persistente e seca, já usou três dias de levo fluxo assim, quatro dias de 705 de levo fluxo assim, levei sem melhora evidente do quadro. Então, radiografia com discreta piora, aumento da opacidade no ovo inferior à esquerda, aqui o peço perdão para vocês, é a direita, PCR elevou-se para 22, a gente espera, PCR, a gente diz que o PCR e a procalcitonina. São dois marcadores de melhora do quadro pneumônico, às vezes, quadro pneumônico. Quando a gente perde o PCR e depois de alguns dias, dois, três dias, a gente perde o novo PCR, eu espero que ele tenha caído pela metade ou tenha normalizado, é sinal que o antibiótico está funcionando. O PCR aumentando em iminência de tratamento é porque tem alguma falha ou não identificado a patologia correta. O hemograma estava muito semelhante ao da entrada, então aí optaram para eu pegar com chumbo grosso, entraram com MPN e nilesolida, nilesolida, perdão, solicitado novos exames, solicitado nova fibromoscopia com biópsia transbrônica para achar os resultados. Aí, esses antibióticos são de amplo espectro e aí, novamente, a gente para para pensar, se alguém quiser comentar alguma coisa, quiser comentar algum próprio diagnóstico, o microfone pode estar à disposição para isso, vocês podem interromper a qualquer momento. HIV negativo, parasitológico negativo, porque ela tinha uma eosimofilia, ficaram preocupados, pensando até também naquela, existe uma condição de tosse seca, mas isso é muito mais crônico, que é um lanfer, é uma eosimofilia periférica, faz uma, um ciclo pulmonar, verminose e dá tosse. Estorologia para dengue, na ocasião, isso era comum, a gente ficar muito atento a isso, também negativa, por condensão de perinômulo, praia, e a broncoscopia novamente chegou à nova, chegou ao normal, e o lavado broncoveolar veio negativo para as culturas quantitativas, negativo para a estorologia oncótica, pesquisa de microbactérias e fungos negativas, pesquisa para pneumocistose, pneumocigirovese negativa, pesquisa de estrangiloides negativa, CMV negativa e toxoplasmose também negativa, então tudo foi pensado nesse processo. O diagnóstico diferencial, a gente sabe que a gente pode pegar o lavado broncoveolar e olhar neutrófilo, infóxido e osinófilo, macrófilo, geralmente quando eu tenho uma linfocitose, a gente pensa muito em tuberculose, né, os osinófilos dentro da normalidade, um pouquinho mais aumentado, mas nada muito específico para pensar em uma doença diferente. Novamente, te dá uma pausa e tenta pensar no que poderia ser, então, uma paciente com uma opacidade, usando antibióticos amplos e que não está tendo uma melhora significativa, né, e na biópsia, chegou a biópsia dessa paciente, a biópsia transbrônica, né, um processo centrado no eixo broncovascular, na sanguiféria bronquiolar, e osinófilos na mucosa respiratória muito aumentados e ganhomomas e células neoplásicas ausentes, não auxiliando muito no diagnóstico da biópsia, né. Lembrar, gente, que alguns pacientes, eles têm um tipo de adenocarcinoma que é em comum não fumante e que muitas vezes mimetiza pneumonia. Então, quando é aquelas pneumonia que não melhoram por três, quatro ciclos e estão lá dois meses de evolução, pensar em neoplasia. Tem gente, pacientes que tem uma certa idade, né, e não precisa ser fumante, pode ser em comum até em não fumante. Então, persistência dos sintomas, incluindo afeto, essa paciente não deixava de ter febre, isso incomodava muito a família e a paciente. A PCR dela não abaixava até subir um pouquinho, e o hemograma mantendo-se o mesmo, sem uma leucocitose, ou células de defesa aumentadas assim do normal. Os questionamentos que nós pensamos foi o uso do corticóide, substituição de antibióticos, como pensaram, né, mas não estava adiantando, e a biópsia pulmonar por videotoracoscopia. Foi até pensado nesse extremo, diante do quadro que não melhorava. biópsia pulmonar por videotoracoscopia, coleta de líquido pleural durante a cirurgia, então foi feito esse processo. Líquido pleural tinha um exudato, né, pensando realmente em alguma coisa inflamatória e infecciosa, né, e, pesquisa de microbactérias e fundos negativas, ADA é um marcador muito sensível de tuberculose pleural, bem negativo, culturas negativas e células neoplásicas novamente negativas. O diferencial, novamente, aí, muito parecido com o anterior, contando um pouquinho mais de linfos, mas também não ajudava a gente no diagnóstico diferencial. O fragmento dessa biópsia agora, maior, mais direcionada, veio com uma pneumonia organizante, lesão pulmonar subaguda em organização com eusinofilia, e a possibilidade ficou com uma pneumonia eusinofírica crônica, sim, de Scherck-Strauss, reação de hipersensibilidade e parasitose com ciclo pulmonar. foi as hipóteses de diagnóstico. Nova anamnese pela exposição que foi levantada, o paciente informava que o irmão usa nos móveis no piso da residência da praia um inseticida líquido. Frequentemente fazia essas aplicações, o caseiro da praia que eles tinham um dia antes de chegarem aplicava esse inseticida, e o diagnóstico final dessa paciente eu não deixei de ter um tenente pra vocês porque é uma coisa mais específica, mas agora eu vou chegar onde eu quero com vocês. Ficou com um pulmão de síndrome eusinofírica, uma pneumonia eusinofírica e uma pneumonia por hipersensibilidade. Foi iniciado, e eu vou explicar o que é cada um desses, vão lá, são doenças intersticiais, né, que às vezes algumas como fazem foco de consolidação, fazem aquelas imagens de hidrofosco, fazem aquelas alterações de consolidação mais evidentes, eu vou mostrar aqui um pouquinho. Foi iniciado corticoterapia, solumendrol, regressão da febre em 48 horas, PCR regrediu em 5 dias para 1, alta pós-se no dia da cirurgia com prednisona e 40mg angia com uma boa evolução. Esses são os eusinóficos que nós começamos a prestar atenção, então ela tinha uma eusinofilia periférica que foi caindo gradativamente, então ficou com uma pneumonia eusinofílica e esse era o raio-x dela depois de algum tempo, né, da evolução que a gente conseguiu acompanhar essa paciente. Isso aqui está errado, tá? Foi logo depois, foi logo após a evolução, em 2009, tá vendo? Com a melhora significativa da lesão, tá? Então, aqui é em 9 do 1 e depois, quase dois meses depois, a evolução satisfatória dessa lesão na base pulmonar. Então, gente, eu trouxe isso aqui pra vocês porque a gente fica muito preso em achar que tudo é pneumonia, tudo é um derramo plural, tudo é infecção bacteriana e muitas vezes a gente tem essas doenças e hoje, com a advento das tomografias de alta resolução, nós temos muitas doenças do intestino, muitas doenças pulmonares diferentes que fazem consolidação e que a gente não consegue diferenciar. Mesmo na tomografia, o padrão, às vezes, não é sugestivo de uma determinada doença. Então, eu trouxe esse caso, parece ser um caso difícil e é um caso muito difícil até pro especialista, mas pra que vocês tenham a noção de que em radiologia torácica, só a imagem não ajuda aquela alteração daquela imagem pode, não é patognomônica, não é certeza de uma determinada doença. Então, muitas vezes eu tenho uma consolidação, como eu sempre falo pra vocês, eu tenho que interpretar aquele raio-x com aquela lesão. Agora, falar que doença, eu preciso da história clínica, eu preciso do exame físico. Então, novamente, esse caso só foi ambientado essa possibilidade, depois de uma biópsia que retornaram pra história clínica pra poder identificar esse fator ocupacional, ocupacional não, perdão, de exposição. Então, eu deixo isso aí, é uma, é um caso um pouquinho mais elaborado, mas pra que vocês entendam que eu também tenho doenças que não são só pneumonia, que não são só, não é só DPC, asma, opté, que é uma embolia pulmonar, e é isso que, que chama bastante atenção pra que vocês entendam que imagem em radiologia de toa até o presente momento, a gente precisa muito da história clínica, tá? Aqui mostrando também a melhora, tá vendo, olha, a opacidade como melhorou, né? A gente já conseguiu isolar depois, chama a exposição a Ocultrid, é um produto da Baia, né, nem tudo que é da Baia é bom, né, pra gente, né, então, no caso dela, não foi nada bom, é um inserido indicado contra baratas, moças, só pra vocês terem essa noção, a composição é a deltametrina, e a ação toxicológica é a hipersensibilidade irritante ao mucósus, né? Existe um serviço da USP, que tem os alunos que fazem, que é uma coisa até interessante, já tenho comentado isso algum dia, a gente tentar montar também, aqui em Marroacena, seria, é um serviço que chama CiaTox, eles têm, eu acho que em outros lugares também, mas eu conheço bem lá o São Paulo, onde eles ficam de plantão e eles vão, eles têm um imprimo lá e eles fazem consulta, a pessoa passa o nome da substância e eles dão o primeiro atendimento, por exemplo, procure o seu médico, lave com água, né, procure com urgência, não precisa procurar, você entendeu? Porque o público não é tão tóxico, então já tem condições de fazer pequenas orientações, inclusive para médicos, né, eles têm, eles têm na bula desses medicamentos, os possíveis efeitos colaterais e, às vezes, o que tem que ser feito de urgência e qual a produto imediato, não tem uma cama, isso aí a gente consultou esse pessoal com esse produto. É, deixa eu só modificar aqui, aqui, e aí e aí e aí e aí e aí Eu só queria mostrar isso aqui para vocês também, porque esse caso eu tive um caso muito semelhante ontem. Era um homem de 70 anos, 25 dias com tosse produtiva, com inspetoração por lenta, com raio de sangue. Febre, vespertina, dois meses, emagrecimento não quantificado. Não tabagista. As pesquisas de BR em três amostras de escarro foram negativas. Quando a gente pega esse raio-x, um raio-x antigo, talvez não perdoem pela imagem, mas ele ilustra muito, que a gente tem a sequência dele, a cavidade está difícil até para me olhar aqui, por isso que eu estou tentando ver a qualidade de bordas espessas. Na realidade, no terço superior, às vezes eu consigo fazer... Deixa eu ver se tem uma próxima imagem. É isso aqui que eu ia mostrar para vocês. Aqui está muito difícil de a gente avaliar, mas quando eu tenho um raio-x digital, eu consigo ver no halo, planteado de bordas espessas. E na tomografia de pulmão, eu consigo ver isso aqui. Uma cavidade localizada, segmento apical do lado inferior esquerdo. A gente vê que ainda tem a carinha aqui ainda, ainda não tem só o fronteiro direito e esquerdo. A gente vê como as paredes são espessas. Esse caso é um caso que a gente não pode deixar de pensar em tuberculose. E eu estou vendo um outro caso de tuberculose ultimamente. Talvez até pela negligência, não é negligência, pela ausência de médicos a respeito de pandemia, as pessoas se acumularam em casa. E eu estou vendo um número muito aumentado de tuberculose. Então, eu queria que vocês lembrassem disso aqui. Lesão, opacidade heterogênea em ápice pulmonar, desde uma história arrastada, com emagrecimento, tosse, com a febrezinha da espertina, lembrar de tuberculose. Não esquecer isso não. Uma mulher de 28 anos de idade, eu vou fazer esse caso logo para a gente poder discutir um pouquinho, tá? Com tosse seca, febre, despertina e emagrecimento, a radiografia de tolis do início do quadro foi normal. Em 15 dias, o paciente evoluiu com espinéia e piora da tosse e da febre. Ele repetiu a radiografia de tolis que ele pensou nisso aqui. Então, 28 anos, tosse seca, febre, despertina e emagrecimento. E aí, eu vou fazer esse caso. Esse era o primeiro raio-x. Esse era o segundo raio-x. O primeiro. Deixa eu voltar. Primeiro raio-x, né? Onde eu tenho a mama, não é isso? Seio e costofrânico preservado, seio e costofrânico preservado. Então, em 15 dias, a paciente evoluiu com espinéia, piora da espinéia, piora da tosse e febre, repetiu-se a radiografia do tempo do derrame. Foi realizado, nesse caso, biópsia pleural, a gente faz com agulhas de coupe, né? E o diagnóstico, como sempre, aqui nós temos duas formas de fazer diagnóstico. Eu já tive duas residentes com tuberculose pleural. Uma é na biópsia e a outra é tirando o líquido com uma agulha e fazendo ADA. ADA altamente positivo, a gente tem que tratar com a tuberculose também. Mas se a gente aproveitar que tem um derrame pulmoso, a gente entrar com a agulha de coupe e tirar fragmentos, né? Não é da pleura visceral, é da parietal, tá? A gente, às vezes, dá diagnóstico de tuberculose, como foi o caso que mostrou prensia de granulomas, necrose cancerosa, com diagnóstico de tuberculose pleural e o controle radiográfico aqui a gente vai mostrar pra vocês com a evolução favorável, tá? Eu tô com sete casos de tuberculose pleural agora em atividade, todos evoluindo bem e um evoluindo com uma resolução muito lenta, né? Provavelmente, a gente vai ter que tentar fazer uma pleuroscopia. É um vídeo que entra pra poder ver se o derrame tá loculado, se deu encarceramento do pulmão, alguma coisa pode ter acontecido que a evolução tá muito lentificada e eu não tenho essa melhora radiográfica rápida, sabe? Deixa eu só abrir aqui pra vocês. Vamos lá, gente. A gente tem um monte de casos pra discutir, eu poderia falar mais alguns, mas eu queria conversar com vocês alguma coisa, um pouquinho sobre como que eu vou fazer a avaliação de vocês, tá? Eu acho que a gente não vai dar tempo da gente, eu não sei se vocês já começaram a trabalhar nos seminários, como é que tá a situação? Quem pode me falar aí? Fernanda? Bárbara? Bárbara? Pois é. Vocês estão me ouvindo? Alô? Ah, tá, perdão. Eu não tava vendo que vocês estavam. Agora eu vi aqui, eu cliquei no botão correto. Então, gente, a ideia é o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês devem estar apertados, fim de semestre. Vou fazer uma proposta pra vocês, pra gente deixar esse seminário, se vocês concordarem. E eu vou fazer umas aulas pra tentar buscar um pouco mais de informação, fazer uma revisão com vocês. e aí a gente encerra o modo. Mas eu vou deixar em aberto, porque eu vou estar sempre com vocês, não tem meu contato, a gente mantém sempre essa parceria aí pra poder discutir os casos, discutir raio-x, e tocando a vida de acordo com a demanda de vocês aí nos ambulatórios, nos internatos, tá bom? Então, eu acho que a gente tem duas opções. Se vocês já estiverem muito adiantados com os seminários, quiserem apresentar, alguém que já tá pronto, vai ser ótimo, vai ser excelente, nós vamos fazer. Se for dar uma demanda muito grande pra vocês, no período aí, não sei como tá o estresse de vocês, diante de fim de semestre, muita prova, muita aula, uma condição anômala, essa da pandemia, né? Que a gente não consegue aí articular ainda, não entender como criar um mecanismo aí de ensino melhor até o presente momento, eu deixo a critério de vocês, né? Lembrando que isso é uma optativa, isso não é uma matéria padrão, né? Então, a gente tem essa liberdade de criar com vocês, de achar um conjunto aí de informações. Então, não vou dar pra vocês avaliação, eu acho que vocês participaram bem, a gente fez uma... Eu vou dar... Sempre dava uma... Um dia pra vocês respondiam, eu tava sempre avaliando aqui de uma forma mais subjetiva, né? Objetiva não é. E a gente finaliza dessa forma. Eu vou dar uma aula, eu gostaria que vocês estivessem presentes todos na próxima, independente de uma pessoa... Infelizmente, se for um bom dia na terça pra todos, eu posso. A gente vai só estender um pouquinho, e aí eu finalizo com vocês, tá? Pode ser assim. Vamos deixar, então, sem seminário, pelo que eu tô vendo aqui, o pessoal tá escrevendo, a Bárbara, a Fernanda, o Pedro também não encontrou o caso, deixa dessa forma. Pra ser uma coisa agradável, vamos ficar pressionando vocês, e eu faço um fechamento dessa aula, revejo alguns conceitos mais importantes, vou fazer uma revisão na próxima aula, e aí a gente segue, e eu deixo algumas orientações pra vocês, e a gente fecha o módulo. Tudo bem? Eu tô deixando vocês, tô dando uma liberdade maior, porque geralmente quando eu tenho essas aulas presenciais, eu cobro bastante de vocês, mas é um momento muito único, a gente nunca passou por isso. Então, eu tô tentando, eu não sei como tá a carga em cima de vocês, eu não sei como vocês estão lidando com essa situação aí de aulas, afastado, muita atividade prática, né? Desculpa, teórica, mas eu tô à disposição, tá? Se vocês quiserem ainda fazer mais alguma coisa, quiserem discutir mais alguma coisa, não é que acabou o módulo, que a gente não pode fazer, tá? Eu vou estar aí à disposição de vocês. Então, pra finalizar hoje, e eu quero justificar, eu tô tentando não estender, porque muitos de vocês, em períodos diferentes, então eu não quero que, às vezes não tá apertado, quer assistir uma aula importante, aí não sabe se fica na minha aula, se vai pra outra, fica essa coisa na cabeça, eu acho que isso é muito ruim. De qualquer forma, eu tô tentando cumprir aí o horário. E na terça que vem, se vocês concordarem, às 7h15, a gente finaliza o módulo, ou essa optativa de sinais e sintomas, e eu peço pra que todos estejam presentes, se for possível. Caso não seja possível alguma prova, alguma coisa excepcional, essa pessoa entra em contato comigo, que a gente tenta ver o que dá pra fazer. Combinado? Gente, obrigado pela atenção, peço desculpa pela internet, mas voltou, ajudou a gente bastante, porque ia ficar muito apertado se não pudesse dar essa aula hoje, e aí a gente segue em frente, tá bom? Um abraço a todos, e a gente vai se falando aí, tá? Como a gente tem esse contato pelo WhatsApp, qualquer observação, qualquer coisa, a gente vai se falando aqui, tá? Um abraço, gente. You are currently the only person in this conference. in this conference.